Basta umas cinco pontas De uma estrela E a cor do navio Em movimento E como o ave Ficar parado A vila E como o flor Qualquer odor No vento Basta a mal lua Ter aqui deixado Um luminoso Fio de cabelo Para levar o céu Todo enrolado Na discreta ambição Do meu novelo Só as figas A crescer comigo Numa seara Pra passear a pé Esta distância Achada por trigo Que me dá só o pão Daquilo que é Deixei o dia a cama De um domingo Para deitar um lírio Que lhe sobe Que lhe sobe E a tarde Cor da rosa Num flamingo Sai junto É toda a casa Que me cobra Basta o que o tempo Maciar a seara Maciar a pra Passear a pé Esta distância Achada por trigo Que me dá só o pão Daquilo que é O que o tempo Que me dá só o pão Deixei o dia a cama Que me dá só o pão Que me dá só o pão Deixei o dia a cama Obrigada.